Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma questão do nosso projeto 66 Dias. Estamos aqui na véspera de feriado e hoje eu trouxe uma questão muito interessante para vocês, uma questão que trata sobre os investimentos. Se você está estudando para concursos como Receita Federal, Polícia Federal, Auditor Fiscal do Trabalho, Tribunais, qualquer que seja o seu concurso, essa questão é uma questão que é muito provável que caia na sua prova. Como a gente sabe, os investimentos podem estar classificados no ativo circulante, quando são aqueles investimentos que você tem a intenção de se desfazer em um período curto de prazo, dentro dos 12 meses, eles podem estar classificados também no ativo não circulante investimentos. Então, ele vai ficar classificado no ativo não circulante investimentos em duas hipóteses, quando ele é classificado pelo método de custo ou quando ele é classificado pelo método de equivalência patrimonial. Isso a gente estuda nos nossos cursos de contabilidade, o quê? Que o método da equivalência patrimonial são aqueles investimentos encoligados, são aqueles investimentos controlados, são aqueles investimentos em sociedade do mesmo grupo e sob controle comum. Beleza, você sabe que são esses quatro tipos, são casos de avaliação pelo método da equivalência patrimonial. E o método de custo, Gabriel? O método de custo, ele é um método residual. Quando você não se utilizar do método da equivalência patrimonial, você vai utilizar o método de custo, tá bom? Porque vai ser o que vai sobrar. E hoje eu trouxe uma questão muito interessante pra vocês, uma questão que caiu na prova de analista de controle externo do Tribunal de Contas do Ceará de 2015. Vocês vejam que a gente só tá trazendo questões aqui pra você de concursos de alto gabarito, né? Porque nós costumamos dizer que quando o treino é difícil, o jogo é fácil, beleza? Então, é uma questãozinha com alguns detalhes, igual a questão que eu trouxe ontem. Se você olhar uma questão da FCC também, muitíssimo interessante. É uma questão que era no TRF Terceira Região. A questão de hoje, igualmente, é uma questão que, se você não estiver atento, você pode escorregar e perder um ponto aí precioso para a sua aprovação. Então, vamos lá. Vamos lá pra tela pra gente ver que questão é essa. Olha só, ela fala o seguinte. É analista de controle externo do Tribunal de Contas do Ceará de 2015. Uma excelente carreira aí. Fala o seguinte. Em 31 de 12 de 2013, a companhia Invest S.A. adquiriu 15% de participação na companhia de metais, pelo valor de R$ 1,5 milhão. O capital social da companhia de metais era composto de 50% de ações ordinárias e 50% de ações preferenciais. A companhia Invest S.A. adquiriu apenas ações ordinárias. E durante 2014, a companhia de metais obteve um prejuízo de R$ 200 mil e distribuiu dividendos no valor de R$ 30 mil, em função de reserva de lucros passados. Com base nessas informações, a companhia Invest S.A. em 2014 reconheceu. Letra A. Receita de dividendos no valor de R$ 4.500, em função de a companhia de metais ser considerada coligada e ser avaliada por equivalência patrimonial. Letra B. Um prejuízo por equivalência patrimonial no valor de R$ 30 mil e o aumento na conta investimento no valor de R$ 4.500, em função de a companhia de metais ser considerada controlada e ser avaliada por equivalência patrimonial. C. Receita de dividendos no valor de R$ 4.500, em função de a companhia de metais não ser considerada coligada e controlada e ser avaliada pelo método de custo. Letra D. Um prejuízo por equivalência patrimonial no valor de R$ 30 mil e uma redução na conta investimento no valor de R$ 4.500, em função de a companhia de metais ser considerada coligada e ser avaliada por equivalência patrimonial. Letra E. Receita de equivalência patrimonial no valor de R$ 34.500, em função de a companhia de metais ser considerada coligada e ser avaliada pelo método da equivalência patrimonial. Então, pessoal, primeira coisa, você tem que saber se vai se tratar de um caso de coligação ou de controle. Controle não é porque o controle é quando você tem a preponderância nas deliberações. Então, o que você tem que saber, a primeira coisa? Que existem dois tipos, basicamente, de ações em uma sociedade anônima. Então, as ações são três, mas vamos falar dos dois principais, que o terceiro tipo quase não é utilizado. Então, você tem ações ordinárias e você tem ações chamadas preferenciais. Então, quando você vai comprar uma ação na bolsa, você vai ver, poxa, essa ação é ordinária ou ela é preferencial. E qual que é a diferença? A ação ordinária, ela geralmente, ela dá direito a voto. Então, quando você compra uma ação ordinária, é aquela ação que você pode ter direito a voto na companhia. Já a ação preferencial, em regra, ela tem restrito o direito a voto. Mas, em compensação, ela tem o quê? Ela tem preferência, olha como o próprio nome já fala, ela tem preferência na distribuição de dividendos e também tem preferência ou é no reembolso do capital, tá bom? Isso está no artigo 17 da lei 6.404. Se você quiser reembolsar, tá? Ou você pode ter um dividendo maior também. Aí são várias hipóteses aí de ações preferenciais. Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber. Olha, veja que são detalhes que fazem diferença aí nessa questãozinha, tá? Existem ações ordinárias e existem ações preferenciais. E aí, olha o que aconteceu. Ela adquiriu 15% de participação. Ou seja, do 100%, ela adquiriu 15%. A distribuição das ações, ela está assim. Você tem 50% de ações ordinárias e 50% de ações preferenciais. Pera aí, pera aí galera, um segundo. O meu cachorro quer sair e eu vou ter que parar para abrir a porta para ele. É. Tchau, tchau. Vai, 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 vai. Pronto, voltamos. Então, que coisa, né? Você tem 50% de ações ordinárias e você tem 50% de ações preferenciais. Então, isso aqui dá um total de 100%. Só que, nós compramos desse total de 100%, nós compramos 15%, tá? O 15%, ele é em relação ao total. Então, se você tinha 100 ações na sua empresa, nós compramos 15, beleza? Mas vejam, nós compramos apenas ações ordinárias, tá? Então, vejam, são detalhes que fazem aí uma diferença na hora da solução. Ela adquiriu 15% de participação, mas somente de ações ordinárias. Então, se ela tinha 50 ações ordinárias, a companhia, vamos supor que ela tinha 100 e 100, você adquiriu 15, beleza? Então, olha só. Só que olha o que acontece. Se você olhar, olha o parágrafo que nós trouxemos aí do artigo 242 da Lei nº 6.404. Fala o seguinte, é presumido influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais do capital votante da investida sem controlá-la. Então, as hipóteses de avaliação pelo método da equivalência patrimonial que a questão está falando, ou vai ter que ser pelo controle, ou vai ter que ser pela coligação. Que são duas das quatro hipóteses que nós falamos para vocês que vai poder ser avaliado pelo MEP. Controle é quando você tem a preponderância nas deliberações. E aqui não vai ser o caso, porque das 50% de ações ordinárias, você só tem 15. Você não necessariamente vai ter preponderância. Ou vai ser coligação. A coligação é um vínculo forte, mas não é tanto quanto o controle. E aí, a questão da coligação, você vai ter que olhar a questão da influência significativa. Quando tiver influência significativa, nós estamos diante de empresas coligadas. E aí, vejam, é presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais do capital votante. Então, vejam o detalhe. É 20% ou mais do capital votante. E quais são as ações que representam o capital votante? São as ações ordinárias. Então, vejam, você tem que ter 20% ou mais das ações ordinárias. E nesse caso, nós temos quanto? Nesse caso, nós temos 15 sobre 50. Isso aqui dá 30% do capital votante. Então, por mais que no primeiro momento não pareça, se você fizer uma análise mais detida dessa situação, você vai ver que nós estamos em um caso de coligação. E, portanto, vai ser avaliado pelo MEP. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto aí da questão. Vejam, isso já é um ponto que faria muita diferença. Por quê? Porque se você vai avaliar pelo método de custo, os lançamentos são uns. Se você vai avaliar pelo método da equivalência patrimonial, os lançamentos são outros. O método de custo você lança pelo custo e não altera em relação ao que ocorrer na companhia investida. Se variar o PL da investida, não vai fazer diferença no método de custo. Já no método da equivalência patrimonial, vai fazer diferença. Tá bom? Então, olha, só com essas informações, sabendo que se trata de uma coligada, porque... Para, Pitoc, você não vai entrar agora, não. Porque tem influência significativa. E que você adquiriu 30% do capital votante e que, então, vai ficar aí na questão da coligação e vai ser avaliado pelo MEP, você já resolveria algumas alternativas. Vejam, olha só. Trata-se... A letra A. Considera-se coligada e equivalência patrimonial. Então, aqui, essa aqui a gente não descarta. É a letra B. Controlada? É controlada? Não. Não é controlada. Então, a gente já descarta. Por quê? Para ter controle, tem que ser preponderância nas deliberações e poder de eleger ali os membros do conselho de administração. Tá? A letra C. Receita de dividendos porque é controlada? É... Porque não é coligada, controlada e avaliada pelo custo? Não. Nós vimos que é avaliado pelo MEP. Tá? Letra D. Coligada e equivalência patrimonial. E letra E. Coligada e equivalência patrimonial. Então, nós já descartamos aí duas das cinco. Já aumentamos a nossa chance de acertar significativamente, né? Então, vamos lá. O que acontece? Quando você tem o investimento avaliado pela equivalência patrimonial, o que acontece na investida? Ele acaba por refletir na investidora. Então, nós temos aqui, ó... Nós somos a companhia Invest, né? Que é a investidora. E temos também a companhia de metais. que é a investida. Então, vejam. No método da equivalência patrimonial, todas as alterações que ocorrerem no PL da investida, eles vão afetar o valor do investimento na investidora. Então, o que aconteceu? Você tinha aqui... Cadê? Você tinha aqui 1 milhão e 500 registrado aqui investimentos avaliado pelo MEP. Você tinha 1 milhão e 500. Beleza. E aí, o que aconteceu com a companhia de metais em 2014? Ela teve um prejuízo de 200 mil. Então, na companhia de metais, na DRE, vai ter um prejuízo de 200 mil. E isso vai ser transferido para o balanço patrimonial no PL. Então, esses 200 mil que vai diminuir no PL, ele vai refletir no investimento. Mas vai refletir como? Bom, se nós temos 15%, tá bom? Nós temos uma participação no total de 15%. Em relação ao capital votante, é 30%. Vejam. São participações relativas. Em relação ao total, você tem 15%. Em relação ao capital votante, você tem 30%. São conceitos distintos. Então, se você tem 15% em relação ao total, significa que isso vai refletir lá no seu investimento em 200 mil vezes 15%. Ou seja, vai refletir em 30 mil no seu investimento. E como que você vai lançar isso, galera? 30 mil negativo, porque ela está tendo uma perda no exercício. Você vai abrir uma conta aqui. Perda com equivalência patrimonial, que vai ser uma perda, uma despesa no resultado do exercício. 30 mil. E vai diminuir o seu investimento aqui por MEP. 30 mil. Só que, além disso, o que aconteceu? Vejam, olha o que a questão falou. Falou que ela distribuiu dividendos no valor de 30 mil em função de reservas de lucros passados. Então, essa questão de ser uma reserva de lucro passada faz diferença, porque é um lucro que ela já tinha, a empresa InvestE.SA, já tinha reconhecido na sua demonstração do resultado, provavelmente, mas só agora está sendo distribuído o dividendo. Então, o que vai acontecer, galera? quando você distribui dividendos, o que vai acontecer? Vejam, o PL aqui da companhia de metais, quando ela vai distribuir dividendos, o que vai acontecer? Ela vai diminuir o seu PL. Por quê? Porque ela vai jogar essa conta, tirar esse valor do PL para jogar na conta dividendos a pagar, que é uma conta do passivo, não é isso? Então, quando ela diminui isso aqui do PL, vejam, vai diminuir, vai distribuir dividendos no valor de 30 mil. Então, ela vai diminuir esse PL aqui no valor de 30 mil da reserva de lucros e vai aumentar dividendos a pagar no valor de 30 mil. Beleza? E aí, quanto que é o percentual disso aqui que vai para a companhia InvestE? é 15% de 30 mil, não é? Então, o percentual da companhia InvestE em relação aos dividendos é 30 mil vezes 15%, que dá 4.500. Então, o que vai acontecer? qual que é o lançamento para dividendos quando a gente vai reconhecer o dividendo aí no MEP? Você vai diminuir o seu investimento 4.500 e vai aumentar a conta dividendos a receber, tá? 4.500. E por que que você diminuiu esse dividendo o seu investimento? Porque quando você lançou isso aqui na investida o PL dela diminuiu, beleza? E vai diminuir proporcionalmente para você. Então, o que aconteceu? Olha só, vamos lá. Com base nessas informações, a companhia InvestE em 2014 reconheceu receita de dividendos no valor de 4.500? Não. Tá errado. É relativo à reserva de lucros passados. Olha a letra D. Um prejuízo por equivalência patrimonial no valor de 30 mil opa, sim, é o que a gente viu, por causa daquela perda lá de 200 mil, como nós somos portadores, nós somos donos de 15%, a gente vai reconhecer um prejuízo de equivalência patrimonial de 30 mil. E uma redução na conta, investimento no valor de 4.500 em função de a companhia de metais ser considerada coligada e ser avaliada pelo MEP. Então é isso aqui, o gabarito é a letra D. Letra E, receita de equivalência patrimonial no valor de 34.500? Não, está errado. Beleza? Então o gabarito é esse daí, galera, é uma questãozinha um pouquinho chatinha, um pouquinho mais complicada, mas com esse conhecimento aqui que a gente demonstrou, vocês seriam capazes de resolver, tá bom? Qualquer dúvida aí, estamos à disposição, pode mandar aí nos comentários que a gente vai responder dentro do possível com maior satisfação para vocês, beleza? Então a gente se vê amanhã, agradeço aí, se gostar novamente, peço que deixe sua curtida, deixe seu comentário que para a gente sempre vai ser muito positivo. Valeu, a gente se vê então, um abraço.